Incrível, um homem completo, feito de aço, o atual Mr. Olímpia da categoria Class Physique, Chris Bumstead no palco. Vem mais uma vez, muito bem, novamente com melhorias, cara. Poderoso. É um trabalhador, Chris Bumstead, super sólido, super fatiado, braços enormes. Uau. Tá massa. Que atleta, meus amigos. Olha esse glúteo, Renato. Nossa, estreou até a parte da frente. Uau. Meu amigo. Uau. Surreal. Ele evoluiu muito. Uau. É bizarro que esse cara ainda consiga bater o peso com tanta facilidade, cara. É bizarro, cara. Como tanto músculo numa proporção de peso. Uau. Uau. É lindo ver um atleta da qualidade do Chris Bumstead. E ele chamou a galera. E ele chamou a galera. O braço dele, o braço dele aumentou, que dá medo. Aonde ele arrumou esse par de braço, né, gente? Por isso que ele postou braço o ano inteiro. Ele era o psicopata nos treinos de braço. O braço dele aumentou tanto que ele adicionou poses até que ele não fazia. Como essas de mais musculos no final. Uau. Ele tá evidenciando o que... O braço dele é muito importante.